Os alvos foram identificados como Gabiru. Ele era procurado há meses, suspeito de chefiar uma facção envolvida em homicídios e também em tráfico de drogas na região. O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar falou. A operação Anadzinaer, que significa Pazawar, na sua segunda fase, trouxe mais uma vez o cumprimento de oito medidas judiciais de cumprimento de mandatos de prisão e também a apreensão de armas de fogo e outras medidas de busca e apreensão. Essas ações foram desencadeadas pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, pela Polícia Civil e também apoiada devidamente pelo Corpo de Bombeiros, onde parte desses integrantes já estavam presos no presídio Romero Nóbrega e outros ainda se encontravam em liberdade, onde as nossas equipes conseguiram capturá-los e conduzi-los à delegacia, onde tivemos a apreensão de armas de fogo, de drogas e de outros instrumentos que vinham justamente subsidiando o cometimento desses delitos, principalmente no que pertine aos crimes de homicídios cometidos aqui na nossa cidade. Então, graças a Deus, mais uma ação onde a gente tira de circulação essas pessoas, essa organização criminosa passa a ser desmanchada e aí a gente tem uma grande retaguarda por parte das forças de segurança buscando o reestabelecimento da paz e da ordem. É, então o Gabiru agora está preso no presídio de Patos, né? Falar de coisa...